Atualização de um projeto de leitura. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vou fazer a atualização daquele projeto de leitura de relação da revista Bula, os 100 melhores livros de todos os tempos. Acho que é isso. Normalmente, eu faço a atualização juntando as duas listas porque tem muitos livros em comum nas duas listas. Qual é a outra? Além dessa Bula, tem uma que é da revista Bravo, que é os 100 melhores livros da literatura mundial. Como tem muitos livros em comum, eu costumo juntar os livros como ler, dar preferência aos livros em comum, porque aí eu já atualizo dois projetos. Só que quando calha de ter livro diferente para cada caso, para cada lista, eu faço vídeo separado, que é o caso desse aqui. Os livros que eu vou citar aqui são só da relação da revista Bula. Eu vou deixar aqui embaixo o post no blog com toda a relação, são 100 livros, nos dois casos são 100 livros, toda a relação da revista Bula. E neste post tem todos os vídeos de atualização que eu já fiz, sempre comentando três livros. Toda a lista indicando o que eu já li, o que eu tenho, mas ainda não li, o que eu ainda nem tenho. E aí também a indicação de vídeos de atualização e também de vídeo ou post de resenha para cada caso. Então está bem completo, vou deixar aqui embaixo. Primeiro que eu quero mostrar é O Amante de Lady Chatterley, de Age Lawrence. É um livro que eu reli, não faz muito tempo eu reli, não tem vídeo específico para ele, mas eu andei comentando aí na leitura do mês. Aqui é a história da, não vou lembrar mais o nome dela, mas é de uma moça inglesa que se casa com um cara nobre, A gente está falando aqui de aristocracia britânica na primeira metade do século XX. Ela se casa com ele, é um casamento convencional e tal, só que ele fica paraplégico. Se ela continua casada com ele, o casamento já era morno assim, não é? Foi um casamento de grandes arroubos, assim, de paixão e tal. É um casamento ok, né? Como a maioria dos casamentos. Só que aí ele fica paraplégico, aí a vida dela acaba ficando, que já era morna, acaba ficando totalmente sem graça, por conta não tem vida sexual, e ele também começa a tratá-la como se fosse uma empregada dele, ele começa a ficar muito dependente dela, de modo que ela começa até a entrar em depressão. E aí o que acontece? Lá, na propriedade da família, tem um guarda de caça, um empregado, e ela acaba se relacionando com ele. Ele já foi casado, ele parece ser um tipo assim, até um pouco rude, sabe? Aquele tipo que atrai, né? Ainda mais essas mulheres, assim, da nobreza. Ele é um tipo meio rude e tal, e o relacionamento deles, assim, é muito sexual. Quando tem descrição de cenas de sexo e tal, e a gente pensa, é só questão de pele e tal, ainda mais porque ela tá nesse casamento, assim, mas não, eles realmente se envolvem emocionalmente. Aí tem todos os desfechos que eu não vou contar. Então, este amante de Lady Chatterley, é um livro que acho que foi proibido, até por conta disso que eu falei pra vocês. tem descrições, assim, de cenas, relacionamento sexual deles e tal, e isso acontece com muita frequência aqui. A de o 22, do Joseph Heller. Pra esse tem vídeo. Aqui é um livro bem engraçado, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, oficiais da Segunda Guerra Mundial, numa situação que deveria ser dramática, né? A gente só imagina textos dramáticos sobre guerra, mas aqui não. Aqui é engraçado, porque retrata a neurose da guerra. Pessoas que querem, principalmente o protagonista aqui, querendo se livrar daquela situação de guerra. Tá querendo sempre ir embora. Aí compra a meta, aí dobra uma meta. Não, não vai poder ir pra casa. O que é esse Ardil 22? Vou ler aqui um trecho. Só havia um Ardil, e este era o Ardil 22, que dizia que a preocupação com a própria segurança, em face de perigos reais imediatos, era o processo de uma mente racional. Orr estava doido e podia ter baixa. Tudo o que ele tinha que fazer era pedir, mas assim que pedisse, não mais estaria doido e teria que voltar em novas missões. Então, assim, ao pedir, ele está demonstrando uma racionalidade de querer sair daquela situação. E aí, ao demonstrar uma racionalidade, ele está anulando o pedido que alega loucura, né? Então, tem que continuar. Então, tem vários episódios, muitos fatos engraçados. Fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. E o último que eu li, mais recentemente, é O Tambor, do Gunter Grass. A minha edição está em francês, mas é uma obra da literatura alemã. Aqui, a gente está no começo do século XX, é a história do Oscar, um garoto que decide, preste atenção, decide não crescer mais. Então, ele quer romper o processo de crescimento dele com três anos. É isso que ele faz. Com três anos, ele se morula uma queda para justificar o não crescimento dele. Perceba que isso foi uma decisão racional. E aí, ele tem um tambor, né? Por isso que é o tambor. Ele fica tocando o tambor o tempo inteiro. E ele dá uns gritos, assim, que quebra tudo. Uma pessoa que fica sempre com a aparência de criança, que tem um brinquedinho ali, e começa a atuar, né? Tocar o tambor e começa a gritar e quebrar tudo. Você pensa, é uma criança animada, vai querer tudo, vai conseguir tudo à base do grito. Essa história é contada pelo próprio Oscar. Quando ele conta essa história, ele está num manicômio, né? Então, a gente está aqui como narrador, narrando a sua história, né? Sua memória. Ele fala de um hospício e está lembrando a sua história. Toda vez que a gente tem, assim, um narrador contando sua própria história, primeira pessoa, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar e começar a verificar é se esse narrador é confiado. E aí, ele conta essa história que é meio fantástica, né? Uma pessoa que decide não crescer. Então, ele vai ficando mais velho, psiquicamente mais velho. Então, não tem ali um retardo emocional, intelectual. Não, é só o corpo que continua diminuto. Então, com esse corpo diminuto com aparência infantil, ele acaba tendo um desenvolvimento intelectual que fica um pouco contraditório, né? Fica um corpo de criança com a mente de adulto. E ele acaba aprontando. E aí, o que a gente tem? Percepção desse Oscar sobre os acontecimentos, né? A gente tem guerra, a gente tem aqui ascensão fascista, a gente está falando da Alemanha. Então, ascensão nazista, juventude hitlerista e tal. E aí, ele conta a história da família dele, da avó que tinha quatro saias, ele ficava escondido, a mãe dele que tinha um amante. E aí, ele sempre em dúvida sobre quem era o pai dele, afinal, porque ela teve o amante lá a vida toda. Aí, ele se relaciona com a Maria. Eu gostei do livro, é um tipo de narração bem interessante, uma personagem bem interessante que nos suscita aqui algumas reflexões. Não fiz vídeo sobre ele, estou pensando ainda se vou fazer ou não. Então, aqui temos três livros que constam lá naquela relação. Aqui, romance britânico. aqui é americano e aqui, literatura alemã. Me digam se vocês já leram algum desses, o que vocês acharam, gostaram ou não, merece estar na lista ou não. Olha, para falar a verdade, desses três aqui, o que me parece mais interessante para configurar, para constar desta lista é esse aqui. Não é que os outros não sejam bons, mas assim, se a gente for comparar aos grandes livros, grandes clássicos que já estão na lista, o que me parece a altura é este aqui. Esses dois aqui são bons, mas se compararmos aos outros, talvez nem tanto assim. Não sei. Me digam vocês, o que vocês acham? Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de curtir este vídeo. Beijos, tchau, tchau. Tchau.